No capítulo de hoje de Terra e Paixão você verá. Após Ramiro entregar os remédios para Petra, ela vai se entupir de tarja preta e se arrastando pela casa, ela vai deixar Antônio espumando de ódio e vergonha. Com a morte de Daniel, a agrônoma se tornará a escolha óbvia para a provável sucessora do fazendeiro, ocupando o lugar do irmão. Porém, diante do comportamento da filha, o fazendeiro começará a se aproximar de Caio. Irene, então, enfiará Petra em um carro e a levará para uma clínica de reabilitação. Ao chegar lá, a jovem fará um escândalo e dirá que não quer ficar internada. O médico vai avisar a Irene que não pode manter ninguém por lá contra a vontade, mas a megera conseguirá dar um jeito de a filha ser aceita. Petra correrá, e vai tentar fugir e será amarrada pelos enfermeiros na cama, onde se debaterá com raiva e aos berros. O responsável pelo local avisa que o tratamento será doloroso para a paciente, e Irene falará para ele fazer tudo o que puder para trazer sua filha de volta. Jônatas comenta com Caio que a seguradora não pagará a indenização para Aline porque o incêndio foi criminoso. Enquanto isso, Nina desiludida com o término de seu namoro com Jônatas, decide não trabalhar mais na cooperativa, para não se encontrar mais com o filho de Gentil. Lucinda tem uma ideia para ajudar a funcionária, e faz uma proposta para ela ser gerente da pousada, e Nina aceita na hora. Um homem desconhecido examina as águas de Aline, o fato é que ele é um geólogo, e coletará a amostra que lhe foi encomendada. Apesar de ser flagrado pela professora na hora H, Aline verá o homem à beira de um riacho, mas não perceberá o frasco nas mãos dele. O misterioso conseguirá disfarçar e guardar o objeto, ao mesmo tempo em que ela perguntará o que ele está fazendo ali. O rapaz vai afirmar que está se refrescando e vai questionar se as terras são dela. São sim, mas se quer se refrescar, fica à vontade. Vinícius agradecerá e seguirá o caminho, quando Aline sair de vista, porém, ele colocará a mão no bolso e checará se ainda está com o tubo. Antônio, por sua vez, sequer conseguirá disfarçar sua ansiedade em receber o objeto. Após algum tempo, o geólogo confirma para Antônio que as terras de Aline contêm riquezas minerais. Era tudo o que o fazendeiro precisava saber, então ele ordena que Ramiro dê cabo de Aline. E assim termina o capítulo, inscreva-se no canal para receber todos os resumos de terra e paixão. Transcrição e Legendas Pedro Negri